Toto Wolff está tendo seu nome vinculado a possível vazamento de informações confidenciais, tanto ele vazando quanto também recebendo essas informações, e claro que nós vamos comentar sobre esse caso agora e o que pode acontecer com Wolff e Mercedes. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Fucci. Antes de falarmos do que está acontecendo necessariamente agora, eu quero que você volte comigo um ano no tempo. Isso porque, aproximando ali mais ou menos do Grande Prêmio de Singapura, você teve o vazamento de informação de que a Red Bull teria ultrapassado o teto de 2021. Essa informação, curiosamente, teria vindo justamente do Toto Wolff, só que naquela altura nem mesmo a Red Bull ainda estava ciente do relatório final sobre as suas finanças. havia conseguido essa informação, sendo que somente a FIA poderia ter esse tipo de dado. Bom, naquela época, nós fizemos até vídeos aqui sobre isso, a bomba caiu em cima da ex-braço direito do Wolff, que trabalhava na Mercedes e tinha ido trabalhar na FIA. Todo mundo começou a falar que ela tinha passado informações, inclusive essa foi uma acusação feita até por outros chefes de equipe. Obviamente, as partes negaram esse tipo de informação, de troca de informação. A FIA diz que fez uma investigação para saber o que estava acontecendo e não encontrou nada de errado, só que, curiosamente, ao final do contrato temporário dela, a FIA enchia de elogios, mas não renovou. Ou seja, como é que você não renova com o funcionário que você está falando tão bem, que é o funcionário do mês, o funcionário do ano? Ficou tudo muito estranho. Acabou que o caso foi abafado, ninguém mais falou disso, se estava tendo algum tipo de invasamento de informação, só que agora, graças a uma matéria do Business F1 Magazine, as informações que o Wolff recebe e também passa estão no centro das atenções de novo. Isso porque, de acordo com essa revista, que inclusive o pessoal no Twitter está tirando foto da publicação inteira, se você quiser procurar no Twitter, você acha até de forma fácil, mas o que está sendo dito é que a revista entrevistou algumas fontes anônimas, até porque a gente está falando de uma acusação séria, faz sentido as pessoas não se identificarem, e dentro dessas fontes anônimas você teria aí um ou outro chefe de equipe também. O que essas pessoas estariam dizendo? Que o Wolff estaria utilizando a sua esposa, Suzy Wolff, que é uma das responsáveis pela F1 Academy, para poder ter acesso a informações confidenciais da FOM e da Liberty Media. Ou seja, a Suzy conversa com os superiores, descobre uma coisa aqui, outra ali, passa para o Toto Wolff. Em contrapartida, o Wolff estaria pegando informações confidenciais das reuniões das equipes e passando para a Suzy e a Suzy comentando com os chefões da Liberty e da FOM, e assim todas as ideias, tudo aquilo que está sendo dito pelas equipes, seja contra a FIA, pró-FIA, contra a Fórmula 1, pró-Fórmula 1, já estariam chegando à mesa do Stefano Domenicali e também do chefe da Liberty Media. O que isso significa na prática? Que informações importantíssimas e, como já citamos aqui, confidenciais, estariam sendo negociadas entre Wolff e Suzy. Não há, pelo menos até onde eu vi, nada que indique que a Liberty Media ou a FOM estariam fazendo um esquema de corrupção. Seria mais uma jogada do Wolff e da Suzy para conseguir informações lá dentro, já que a Suzy tem uma posição importante lá dentro e ela consegue ficar sabendo de muita coisa sobre a Fórmula 1, até porque ela não faz parte da Fórmula 1, ela faz parte da F1 Academy, que é uma outra coisa por mais que leve o nome da Fórmula 1. Obviamente, as equipes não estariam felizes com isso. Com essa informação que está chegando para todo mundo, o chefe de equipe anônimo está falando que claramente isso é errado, é ilegal, não deve ser tolerado e também o presidente da FIA, o Mohamed Ben Sulaian, subiu o tom falando também que não será tolerado esse tipo de atitude e, inclusive, é dito na matéria que ele estaria já preocupado porque já está ouvindo um burburinho sobre essa relação Wolff e Suzy com as informações. Só que, no presente momento, Mohamed Ben Sulaian não conseguiria nenhuma prova, nada que incriminasse, vamos assim dizer, o casal. Por isso, ele não tem muito o que fazer, a não ser investigar, a não ser ir atrás disso de uma forma mais silenciosa, sem chamar a atenção da mídia, porque, obviamente, seria um belo de um escândalo. Mas, então, o que isso significa para Mercedes, para Wolff, caso ele realmente esteja fazendo esse esquema? Lembrando aqui que a matéria da Business F1, a gente não sabe até que ponto efetivamente é verdade. Você tem aqui falas anônimas, não tem uma fonte por si só sendo declarada. A única coisa que dá para tirar daqui é que o tal chefe de equipe anônimo seria o Christian Rohner, porque é dito que ele é conhecido por ter tido uma série de conflitos com o Wolff. E o primeiro nome que vem à cabeça é justamente o Christian Rohner. Mas o que poderia acontecer? É claro que, se você está tendo vazamento de informações confidenciais, automaticamente lembramos de 2007, do famoso Spygate, em que informações confidenciais do carro da Ferrari foram passadas para a McLaren. A McLaren recebeu a maior multa da história do automobilismo, perdeu todos os pontos de construtores daquele campeonato. E aí, como ficaria a Mercedes nesse caso? Bom, nós temos um problema aqui antes disso. Se o Wolff realmente for culpado, eu acho que vai ser muito difícil isso dar algum tipo de problema. Por quê? Porque a Mercedes não é a única equipe com os seus fodres na Fórmula 1. Na verdade, se você pegar as duas principais rivais da Mercedes, que são Red Bull e Ferrari, elas também têm os seus podres. E é claro que, num mundo onde cobra come cobra, que é a Fórmula 1, os caras se protegem. Se você falar meu podre, eu conto o seu. Então, você deixa o meu quieto. Talvez a gente pode até fazer aqui um teatrinho para dizer que teve algum tipo de punição. Mas, no geral, deixa isso abafado, deixa isso quieto. Não vamos dar corda para isso. É o mais provável que aconteça. A Ferrari, muita gente fala que a Ferrari é uma equipe cheia de falcatrua e com um poder político enorme. A Red Bull também tem um poder político enorme. E, obviamente, a Mercedes também. As três equipes dificilmente têm o que dizer sobre honestidade. E é aí que entra o problema. Porque as outras equipes estão, basicamente, nas mãos dessas três. Com exceção da Alpine. Porque você tem fornecimento de motores. E no fornecimento de motores, querendo ou não, a politicagem conta muito. Por isso que Williams, Aston Martin, McLaren ficam do lado da Mercedes nas votações. Alfa Romeo e Haas no lado da Ferrari. E a Alfa Tauri no lado da Red Bull. Se você tem um problema dessa magnitude, provavelmente as coisas serão abafadas. Mas vamos dizer que é algo extremamente grave e que isso vai a público. Que as outras equipes decidem entrar até mesmo com ações na esfera esportiva. Enfim, talvez até fora da esfera esportiva também. Bem, obviamente, o Wolff não continuaria como chefe de equipe. Lembrando que ele é um dos donos da equipe Mercedes. Acho muito difícil ele perder esse status de um dos donos da Mercedes. A imagem por si só da Mercedes ficaria manchada? Ficaria. Nós sabemos que esse tipo de escândalo gera uma mancha na empresa. Já aconteceu com a McLaren na Fórmula 1. Já aconteceu com a Volkswagen fora dos esportes, no caso. É muito complicado você se recuperar de uma mancha muito grande. Onde você tem vazamento de informações, enganações, etc. É muito complicado você se livrar desse tipo de coisa. Ou se livrar ileso. Eu diria que o máximo que aconteceria seria uma multa e o Wolff saindo do cargo de chefe de equipe. Que é uma conversa que ele já fala também há um tempo que ele gostaria de sair. Então, na prática, existe algum risco hoje, falando hoje, dia 2 de dezembro, para a Mercedes ou Toto Wolff? Não. O que você tem é uma matéria que está falando que o Toto Wolff está fazendo isso com a esposa dele. Mas não há nenhum tipo de prova. Você tem somente fontes anônimas citando isso. Então, ou essa investigação vai para frente e documentos começam a surgir, provas começam a surgir, ou então vai ser esquecido, assim como foi o estranho caso do ano passado, do vazamento de informações sobre quem tinha estourado o teto. Esse ano até tentaram replicar isso, mas passou longe de ser a mesma coisa do ano passado e ainda erraram tudo. Então dá para ver que quem tentou, entre aspas, vazar as informações não foi muito esperto. E para finalizar, um chefe de equipe anônimo, não citam aqui se é o mesmo que tinha falado antes, afirmou que o que está acontecendo agora nos bastidores da Fórmula 1 é uma bomba relógio prestes a explodir, potencialmente ainda mais grave do que o que aconteceu em Singapura no ano passado. Vamos esperar para ver, só temos que esperar, não conseguimos ter mais nenhum tipo de informação por agora. Obviamente eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. E é claro, te convido a comprar seus jogos e gift cards na Instant Gaming pelo link aí na descrição, e também se você for comprar algum produto na Amazon, entra aqui pelo link do canal que você nos ajuda também. Um grande abraço, valeu e falou! Um grande abraço, valeu e falou!